Descontrolados, eu tô de volta hoje pra falar sobre Nungogó do Pauline, que é um filme aí do Maurício Manfrini que saiu lá no Amazon Prime. Mas antes de você continuar aqui nesse vídeo, a gente tá com uma meta aqui no canal de chegar a 21 inscritos, então vê o que você faz? Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu joinha e bora falar do filme. Você quer ouvir minha história com a nega Juju? Não. Então tá bom, já que você insere. O Gogó do Pauline vai contar a história e a trajetória da vida do personagem Pauline Gogó, que foi criado há mais de 25 anos pelo Maurício Manfrini. O Maurício criou o personagem porque na Rádio Tupi tinha um programa que chama, que ainda existe até hoje, Patrulha na Cidade, onde eles contam as notícias aí do dia como se fosse um teleteatro, uma rádio novela e tal. E ele criou o personagem ali. O Pauline Gogó é um típico malandro carioca, fez muito sucesso na Praça Nossa e agora ele ganha um filme. O filme é como se fosse também uma homenagem à Praça Nossa, porque ele tá no banco de uma praça, ele começa a conversar com algumas pessoas que estão passando e ele começa a contar a história dele, da vida dele, como que ele conheceu a negra Juju. E aí a gente vai conhecendo mais a fundo, conhecendo talvez o passado desse personagem que a gente não conheça ou não tenha visto na televisão. O senhor concorda, doutor? O mais interessante do filme é porque, assim, é como se ele contasse, tipo, da década de 80 até hoje. E aí o próprio personagem do Pauline Gogó, ele acaba passando por algumas situações aí brasileiras, como se ele tivesse influenciado. Tipo, tem uma hora que ele satiriza o corte do Ronaldinho no final da Copa de 2002, que era aquele cabelinho na frente, que é como se o Pauline Gogó tivesse feito aquele corte por engano. Depois ele satiriza aí o Zeca Pagodinho, como se ele tivesse ajudado o Zeca Pagodinho a compor algumas músicas. Ele satiriza até o nosso presidente da república, Jair Bolsonaro, onde ele brinca que os dois são presos aí no avião e que eles precisam decidir quem vai pular, porque só tem um paraquedas. E acaba que o sonho do Jair lá é ser presidente, ele deixa o Jair pular. Infelizmente, né, gente? Podia ter tirado o paraquedas do Jair Bolsonaro naquela época, a gente não estaria tão ferrado hoje. Ô, Bigor, tu gosta de mulher com muito peito? Um dois pra mim já tá bom. Cara, o filme é muito bom, eu achei o filme muito engraçado. Sabe, uma curiosidade é porque o filme iria ser lançado no início do ano. Com a pandemia, o filme acabou sendo engavetado o lançamento, ele ficou preso aí durante esses meses. E agora a Amazon Prime fez uma parceria com a produtora, com os produtores, e o filme acabou sendo lançado na plataforma digital. Eu acho eu. Eu quem? O amor da tua vida. Eu acho um super filme pra gente curtir no final de tarde, porque a gente se diverte, a gente ri, a gente conhece todos aqueles personagens. O mais legal é porque, assim, quem curte o Paulinho Gogó e quem já ouviu as piadas dele, a gente tem uma visão de uma negra Juju e do Paulinho Puntum, que é o filho dele, que ele vai contando durante as sátiras dele. E agora eles somam formas. A negra Juju é feita pela Cacau Protase, que ela tem uma química com o Maurício, assim, que é maravilhosa. Os dois já trabalharam juntos em Os Farofeiros. Pra mim, a Cacau é uma excelente atriz. Quem tá acompanhando a Cacau fazendo personagens cômicos, a gente vê que ela consegue mudar de personagem pra personagem, e isso é fantástico. Então, tem Os Farofeiros, Vai Que Cola, agora no Gogó do Paulinho. Então, assim, são personagens que têm essa pegada mais cômica, mas ela faz super diferente. O Maurício nem precisa falar, porque ele é um show à parte, ele rouba a cena. Ele parece que ele brinca de atuar e ele atua brincando, assim, é uma coisa de louco. Eu sou super, ultra, mega fã. O príncipe vai chegar num carro branco. Num carro branco importado. Num fusca branco. Então é isso, gente. Vai na Nova Zon Prime, vamos curtir, porque é uma produção brasileira, a gente precisa valorizar o que é nosso. Então, se você já assistiu, deixa seu comentário, curte esse vídeo. Bye, bye e até o próximo vídeo.